Daniel Gonçalves Dias, de 35 anos, era corretor de imóveis e para complementar a renda, também trabalhava como motorista do aplicativo Uber. Em uma corrida, veio para um bairro de Chácaras, em São Roque, um local bastante afastado. Segundo testemunhas, Daniel estava sozinho, parecia perdido entre as ruas de terra e procurava por um pesqueiro. Uma picape estava parada na entrada de um sítio, escondida no escuro. Parecia esperar o carro do Uber. Da Atena, a testemunha não sabe muito bem o que aconteceu. Disse que viu quando o carro suspeito fechou a estrada, quando o veículo da vítima apareceu. Depois, ouviu muitos tiros. A gente está aqui ao lado do carro do Daniel e a gente percebe que tem dois disparos no para-brisa. Tiros também aqui no vidro do passageiro, que já está estilhaçado aqui no chão. O assassino fugiu. Daniel não resistiu e morreu, antes mesmo da chegada da polícia ou do resgate. Da Atena, o caso chegou como um homicídio simples aqui, na delegacia de São Roque. Daniel foi atingido por pelo menos quatro tiros. E só um laudo do Instituto Médico Legal vai confirmar a causa da morte. Por enquanto, a polícia trabalha com a principal linha de investigação de latrocínio, já que o celular e o dinheiro que a vítima carregava não foram encontrados. Mas ainda é cedo para a polícia descartar outras hipóteses. A esposa da vítima contou à polícia que perdeu contato com o marido às 10 para as 8 da noite. O corpo foi encontrado dentro do carro às 8 e 15. Ela monitorava o deslocamento do marido. Viu que ele saiu de Itapevi e seguiu viagem para São Roque. E aí E aí E aí Obrigado.